OVNI em Nova Cruz Rio Grande do Norte Brasil OVNI em Nova Cruz Que porra é isso? Avião, meu porra, que porra é isso? Avião, meu porra. Avião, meu porra, que porra é isso? Avião, meu porra. Avião, meu porra. Avião, meu porra. Avião, meu porra. Se gostou do vídeo? Inscreva-se no canal. Obrigado. E até a próxima postagem. Não estamos sós. Avião, meu porra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.